Fala pessoal, hoje estarei ensinando a como mudar a cor da caixinha de perguntas do Instagram. É um procedimento bem rápido, fácil, sem nenhuma complexidade. Se você não for do vídeo no canal, já vai se inscrevendo e não se inscrevendo se você vai se inscrever no canal. Bom, em relação a se você está abrindo o aplicativo do Instagram, você vai estar tocando aqui no maiszinho, azulzinho, em seu story, para estar adicionando um story. Eu estarei adicionando um story, vou estar escolhendo uma imagem qualquer. Escolhi essa imagem aqui com fundo preto, vou estar adicionando agora a caixinha de perguntas. Basta tocar aqui na figurinha, no canto superior, toca em perguntas. Vai aparecer aqui esse símbolo aqui no canto superior, é uma espécie de aquarela. Você pode estar tocando para estar alterando a cor da caixinha de perguntas, tá galera? Olha que legal. O ruim é que você não consegue estar escolhendo uma cor específica e você acaba ficando limitado, beleza? Mas é dessa forma que é possível alterar a cor da caixinha de perguntas do Instagram. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, deixe um like e desinscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, galera! E aí